E aí, galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como compartilhar uma viagem sua do Uber, tá? Então, caso você queira mandar pra alguém que você tá indo pra determinado lugar, né, pra ter uma segurança maior, eu vou mostrar como que você faz isso através do aplicativo do Uber, tá? Então, primeiro, você tem que ter feito um pedido de uma viagem, tá? Então, a gente vai entrar aqui no Uber, eu vou pedir uma corrida, né, que aí vai habilitar a função pra gente poder compartilhar. Já solicitei uma viagem, então é muito simples, depois que tiver pegado a viagem, você vai clicar aqui na caixinha com três pontinhos e vai clicar aqui, ó, em compartilhar status da viagem, aí você clica no compartilhar. Aí ele vai perguntar se você quer compartilhar com algum número, algum contato do seu dispositivo, você volta e ele vai te dar aqui a opção de link de compartilhamento. A gente clica nessa opção e você consegue, por exemplo, compartilhar no WhatsApp, tá? E aí você pode mandar pra um amigo seu ou pra alguém da sua família. Então, é muito simples, quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!